Olá, meus amores! Você sabe diferenciar teste positivo para um teste negativo? Vamos lá! É muito importante para vocês que vão fazer algum tipo de teste. O teste positivo, ele sempre vai ter duas linhas, dois traços. O negativo sempre um traço, tá vendo? Temos aqui dois testes iguais, porém, um negativo, que é esse aqui, ó, esse aqui e um positivo, tá bom?